Bom, vamos sair hoje, aprendermos um pouquinho sobre o livro de Gênesis, o primeiro livro do Pentateuco, a gente vai ler junto e aprender junto, eu e você. A palavra Gênesis vem do grego e significa começo, em hebraico significa no princípio. O autor, autoria atribuída a Moisés, líder bíblico e profeta do Antigo Testamento. Temos aí com os personagens principais, Deus, o Criador, Adão e Eva, os primeiros seres humanos, Caim e Abel, filhos de Adão e Eva, Noé, construiu a Arca, Abraão, patriarca do povo, Sara, esposa de Abraão, Isaac, filho de Abraão, com Sara, Rebeca, esposa de Isaac, Jacó, filho de Isaac e José, filho de Jacó. Gênesis começa com a criação do universo e da humanidade, por Deus e prossegue com as histórias dos primeiros seres humanos. Adão e Eva é a queda da humanidade devido ao pecado. Dilúvio global nos dias de Noé e a dispersão das nações após a torre de Babel. Em seguida, o livro se concentra nas histórias dos patriarcas, começando com Abraão, Isaac e Jacó, até que culmina na história de José, filho de Jacó, que se torna uma figura chave no Egito. Aliás, eu amo muito a história de José. O ponto principal do livro de Gênesis é a origem da criação no universo, da humanidade, do pecado, da redenção, através das alianças do povo com Deus. Falamos hoje sobre o livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, o primeiro livro do Pentateu. Amanhã voltaremos com o segundo livro da Palavra de Deus. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto